Bom dia pra uns, boa tarde pra outros. Vou soltar, né, a gente desse cabelo. Dormi maquiada pra acordar pronta. Cinco da manhã. Eu dormi, ó, aqui, ó. Ai, ai, a palma já tá por aqui, gente. Já acordei, já escovei o herridente. Prende, né, ó. Tirei, vou passar o esmaltezinho. E é isso, tô morrendo de sono. Que é, ó, para de rir, vai lá. Prende, não, não, coisa feia, soltar. Ai. É isso, né, preta? É que com medo do avião. Tá com medo, tô embolada, tá com a abelha acordada. Isso. E é, moleque. Juna. Tá, vai pro meu quarto ficar com o menino. Hum? Vai pro meu quarto ficar com o menino, por favor. Olha aqui, ó. Vai, menino. Acorda aqui, tá comigo. Pense num sono. Vai, tem que chegar lá, tem que descansar ou aproveitar. Descansar? Chega lá, eu vou lhe dar uma xícara de café pra você tomar. Você não gosta de tomar café em casa? Eu achei que ele ia falar outra coisa. Oi? Eu achei que ele ia falar outra coisa. Você não gosta de tomar café em casa pra ficar endoidando os outros? Agora você vai tomar lá, pra você não dormir. E é como meu parceiro Gabriel diz, Vezinho. A gente tá indo aonde, Vezinho? Na casa do Fernando. Nosso amigo Fernando. Fernando o que, Paloma? O macho de Noronha. Fernando de Noronha. Canta pra ele, tá? Descansar. 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 Tá brincando. Vai, amor. Para. A gente que a galera ficou chorando. Para aí, bicho. Ô, me deixa de mim espome. Nossa, que rai, né? Vai, pá. Eu não vou pra caralho de Dubai nem de Cancunas, não. É, gente. É hora de tirar as bagagens. Aí eu fico olhando aqui enquanto eles vão tirando. Vou dando apoio moral. Aí essa aqui é a minha bagagem, ó. Palma, tem que despachar, porque aí tá abacunda. E veio com o tamanho de mal do tamanho dela, que é grandona. E aí, ó, tá tudo grandona, minha filha. Olha. Aí aqui, gente, tá minhas coisas, ó. Isso aqui é tudo meu. Ai, ai, vem. Ai. E é isso. Ela tá aqui fazendo isso. Fazer um rio. Tá vendo, gente? Aí tá mandando filmar, fazendo essa pintura. Aí mandou me filmar também. Ah, aqui vai vir a música, ó. Dizer. Eita. Que minha vida não filme. Só não se peide, viu? Porque senão eu não posso. E as duas tá com a mesma cor de malão. Filma ali, filma ali, ó. Ei, gostoso. Ei, gatinho. Ei. Adianta, boy. Minha amiga quer ficar contigo. Ei, minha amiga quer ficar contigo. Eu e eu não é contigo, eita. Até com aquele jeito. Até doer a garganta. Eu e ele é rolo antigo. Pera aqui, ó. Ei, Neymar. Que não pode dormir. Vai pra Neymar, boy. Ei, menino Ney. Menino Ney. Olha aqui. É desenho, a doida. Vai não me... É, vai pra... Olha a menina Ney com o rato dele. É, menina Ney. Bora lubrificar as rodinhas, viu? Olha lá, gente. Que história é essa lá, ele? Lubrificar as rodinhas. Oxe, hein. Lubrificar as rodinhas. Chegamos aqui no porto. A gente chegou aonde, Zinho? No porto de... Aeroporto. A Paloma foi despachar a mala, né, gente? Que ela é mais bonita. A mala dela é grande. Aí agora é esperar pra estar podendo fazer o embarque. Logo depois chegando, gente, o dizinho? Barque. Então é isso. Eu não quero não. Seguimos, eu não despachou. Eu não quero não, Paloma. Peça ruim, joia rara. Eu simbora, vem as boas. Bom dia, pastor. Bom dia, não. A gente vai comprar um cafezinho. É o que é gostoso? Zinho? Vamos mandar ele vir aqui falar com o monstro aí. Eita! Pra eu poder me erguer. Pera, só faz o seguinte. Compre um perfume pra mim? Não, minha filha. Vai de ré, viu? Você e seu gastar, gasto. Compre um perfume. Na avó, eu vou passar nessa lojinha aqui e comprar pra Melianê. Olha. Olha. É verdade. É a gente que pega, gente, a criança. Aí faz... Aí me dá... E aí, ó. Ué, xixi, xixi, foi. Deixa de botar minha filha pra trás. Beleza, porra aí. Eu não posso ir com a Melianê. Pronto, gente, deixa. Não vou comprar mais, não. No preço. Essa aqui é Paloma, gente. Conhecida como cobra caninana. 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 É o que, meu grande amor? O que você fez aí? Quero lidar. Obrigada, meu amor. Vamos lidar. Obrigada, viu? Agora eu vou dar continuidade aqui. Era sempre comigo a minha sandalinha. Ó, gente. Pra usar, pra gente mastigar, comer. Como sempre. É assim, vou mostrar os lanches que tem. É coisa boa, viu, gente? Ninguém tem, né? É um pãozinho de frango. Aí o que foi que eu pedi? O mais like. Pedi isso aqui, ó. Quando dá uma pegada, eu vou provar. Já fiquei sabendo que devido a auto-ocupação, a gente tem que fazer o despacho das bagagens. Tem que despachar, Zinho. Vamos, seu pão de batata. Que despachar. Não é, gente? A mulher se enganou, vê mesmo. Aí me deu um pãozinho de frango com requeijão. E não me deu as frutas e as verduras. Mas faz mal, não. Vou comer igual, pra não estar esfragando. Aí tá aqui todo mundo, é. Meu amigo, eu já falei, o que é pra você? Para de me filmar. Vou botar uma galinha pintadinha de chora na hora, pá. Um galinha de liberdade. Gente, quando eu acordo, eu tenho muito paladar. Opa, pega, pá. Ô, minha gente, eu quero muito paladar. Aí, ó. Eu fui comendo. O que foi, pá? Olha o que aconteceu. Ô, preta, que mesmo que derrubou. Tá vendo? Eu não fiz nada. Com culpa sua. Ela tá rindo de mim. Caiu o lanche dela, tá vindo. É pra ela aprender. Por que foi que aconteceu, pá? Que tu viu? Eu tava comendo e começava a boriando. Daqui, de repente, eu... Estava boriando. Olha, ela comeu o lanche a vento. Tá bom, dizinho. Aí, quando eu abri, viu? Eu vou ver, hein, Yaka? Vai querer comer o outro agora. Me dá um desse teu. Queria comer o meu. Ah, deu, dizinho. Você é dizinho, hein? É. É, gente. Estamos pegando agora o micro-ônibus, né, preta? Eu lembro antigamente, quando a gente... Era assim, né? Eu lembro no geladinho da Cobal. Era massa. Era verdade. Já era mais alta, menina. Ah, merdinho. Era mais medrosa que toda essa daí. Ou seja, era medo mesmo. Viste que aí, aqui na frente, era o rioço de mim. Acho que o avião é aquele ali que a gente vai. Será? É esse aqui, ó. Não é comer de barco. Você ganha lá, mas foi demais. Ô, Gabriel, agora vem. De São Paulo pra Noronha. Tem que parar aqui. Tem que parar aqui, né? Aqui é farmácia, é natural, ó. Tô olhinho pra tudo, né, amor? É, e como um mila, papai não vai ficar calminha. Não, amor. Elas botam isso aqui pra dar conta de... É de ansiedade mesmo, né? Aí isso aqui é pra respirar. Se você respirar melhor, se ela abre tudo. Elas botam duas gotinhas, né, preta? E a pola. A respira pra ver se passa um sério. Pra atender de avião. Eu também tenho. Eu também tenho. Como um mila aí? Não, vamos. Tá bom. Pra tirar ansiedade. Ah, minha gente. Paloma tá com medo, porque é esse aqui que a gente vai, ó. E tem um ventiladorzinho. É esse, amor? Pronto, esse que é o bom. Esse que é o bom, né? Olha, aqui tem um ventiladorzinho, olha. Tô com medo, vou morrer. Será mesmo, Zezul? Aí Deus vai na frente. Eu já vi a Jeanette, então você lembra? Você me lembra. Deus vai na frente, gente, guiando os caminhos. Se embora, não havido uma chance de me divertir. Vou me prender a medo, amor. Não, não, meu amor. Nós estamos aqui na aeronave, hein? Vem pra aí. Não, não é? É da pequenininha que só vai duas pessoas. Não, meninas. Não sei não, viu? Tenho medo. Vou tá atacando os cintos. Respira, menina. Calma, relaxa. Tem comida aqui, queres? Tem comida aqui, queres? Consigo não, consigo não comer, não. Vai querer? Eu quero, menina. Eita, menina. Olha como a pessoa vai. Pifoca, sal e doce. Pifoca, sal e doce. Essa aguada, essa aguada. Essa aguada, queres? Quer um saguado não, preta? Quero um saguado não, Mirela, que eu tô passando mal, Mirela. Eles são passageiros. Se eu ouvir um grito... Menina, para. Tu tá sozinha num lugar não, bicho. Não, menina. Pô, já me conhece. Não, nãozinho. Tem tanta pessoa atrás, ao redor. Não, menina. Eu vou segurar aqui na mão de mim. Não, se eu segurar, a mão dá a separação, viu? Falou, mas já pediu água que tá nervosa. Preta com medo mesmo, né, Preta? Mas que acalma, mulher. Tu já orou? Não, vou orar agora. Tu já orou, Gabriel? Vamos orar agora. É, ori não, viu? Pra você ver. Oi, minha gente. Tem um barco, cadê? Espera aí, vi pá. Olha, minha gente tem um barco. Esse aqui é um barco. Dá pra ver muito bem. Olha, vai falar, bom, passou. Tu passei igual, também, senão tá com eles. E a gente, você consegue ver, assim, que tem um barco mais umbinha, né? Achei que era bicho, mas nem não. É, o pé, vai. A orca, aí, o porra. Olha, olha, balinha. Olha, os tubarões pulando, meu Deus, gente. Para, paloma. Pois é, ainda, meu Deus. Ai, meu Deus, é assim mesmo, miga, ti? Ai, mamãe. Ai, senhor. Amor, o que tu puder ficar separado pra filmar, não foi? É assim mesmo, miga, tu jura? É assim não, é? É assim não. É tipo, é palhaçada. Ai. Gente, é o seguinte, ainda tem que fazer pagar uma taxa, é amor, pra ficar na ilha, é? É. A gente agora vai pagar a taxa, olha, tá na fila. Traixa aqui, tá na fila. Nossa, a força da nona, e lá, e lá. É o que, ó, minha gente? Galera, aqui, ó. Um dia é 92 reais. Pra passar um dia, só na ilha, tá? E quanto mais tempo você passa, mais fica mais barato. É. Quanto é pra passar 30 dias? Pra passar 30 dias, meu velho, Deus me liga. E paloma querendo ficar 30 dias. Eu queria, pô, mas agora eu vou ficar só dois dias, que é 185, tá bom? Não, minha filha, a gente vai ficar aqui, ó. E isso é só pra uma pessoa, né? Então, assim, se eu for passar 7 dias, aí eu pago sózinho. Se eu sou o marido e mulher, a gente paga um só. Ela vai ter uma carlição. Mas, assim, gente, se eu for passar 3 dias, aí eu pago sozinha esse valor, assim. Cada pessoa, né, amor? Sim. Olha, minha, pô, a ilha tem, né? A ilha tem, ué. É. Gente, e o nervosoismo ocasionou gases, tá? Foi uma cheia de gases. Paralelo. Juro, viu? Minha barriga, acho que tá inchada. Foi muito feio. Foi feio, até foi bom pra minha filha. Foi nem um breitado. Foi... Paralelo. A gente encontrou as linhas aqui, não foi, amor? Nem consegui filmar, gente. A gente encontrou as linhas. Olha, Palma, já no carro. O problema vai embarcar, é? Minha mãe. É, é. É o que, amiga? Piriguete, mas piri, pois índice. Posso me chamar? Ai, tu que viesse buscar a gente, foi piri. Foi, lógico, né? Nossa, tu ia deixar tudo sozinha. Jamais. Ih, é piri mesmo, não é? Vai botando aí. Olha, é piri mesmo, é? É piri. É, filha. Pode me chamar piri, pirizinha, o que tu quiser. Vai ser pirizinha. Tá bom, pirizinha vai ser piri. Gente, senhão, viva, uau, uau. Uau, uau. Ih, pode usar de linha, vim de galinha. Tá ótimo. A linha, a linha. Isso. Vamos. Vamos dirigir. Piri da Piri. Eu e Prit. Sou, velho. Piri, Piri. Tchau, tchau. Oi, tchau, tchau. O boy da raça dirigindo pra gente. Ai, vem no Twitter, tá bom. Toma. Vem em Noronha, né? Prit, olha que ela é a patria. É, lógico. É porque é o chá de revelação do milênio, é domingo. E é lista. Ai, eu já botei o azul e rosa, né? É, já botei. É, mas tá. Aham, é a preta. Aham. Olha os meninos que foram pular de paraquedas. Tudo aí, ó. E aí, meu filho. Ah, gente, tá. Conhecem a pousada que é ficar? É pousada, amor, hotel. Pousada, né? Pousada Miragem. Olha o quarto que a gente tá, Miragem. Olha, pra quem não sai as malas, daqui a pouco eu vou me organizar. Eu falei uma bazinha. Meu Deus, Jesus. Quase que eu quebro. Olha pra quê. Que chique. Aí já peguei uma água. Aí tem a vista, né? Tem o banheiro. Eu vou dormir um pouquinho. Olha. Que chique. A gente vai dormir um pouquinho no banheiro. Minha gente, eu sou meia dementinha. Eu não entendi o que a mulher disse, não. Será que ela disse que foi a Hernando de Noronha no Rio de Janeiro? Que eu perguntei até. Amor, seu amor, foi a Hernando de Noronha no Rio de Janeiro. Eu não entendi muito bem o que ela disse, não. Mas foi a Hernando de Noronha em Pernambuco? Né, Zinho? Sim. Sério, né? Porque eu não passo a vergonha, porque eu só passo vergonha. Então, pra começar a se erguer, fazer um cafezinho pra mim, prazinho. Cafezinho, prazinho. E eu falei a mesma coisa pra pá. Falei, tá, bora tomar um café. Aqui, minha gente, já é 11, né, amor? Só que em... Aqui já é 12. Aqui é 12. Em Recife é 11. Porque aqui é uma hora a mais. Aqui os cafés. Caputino. Dois caputinos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.